Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra Damares Alves anunciou o lançamento de um programa para acolher moradores de rua. A ação vai contar com a parceria de voluntários, associações e entidades religiosas. O nosso ministério, Pátria Voluntária, com a Primeira Dama, e o Ministério da Cidadania, nós vamos acolher os moradores de rua desse jeito. Não vai ficar ninguém na rua. Nós vamos começar semana que vem já, antes do inverno. E não só a população de rua, os que moram na rua, mas nós temos muita gente de rua que são dependentes químicos. Esses também nós vamos cuidar com parceria com as comunidades terapêuticas, com a cobertura da Secretaria Nacional Antidrogas.